Alô meus amigos, aqui quem fala é o Caju, da dupla Caju e Castanha, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para mandar um grande abraço para o meu amigo Aurim Dias, que está com uma música maravilhosa, um clipe fantástico aí, cara de boi, um clipe bombástico, vá lá no canal do Aurim Dias e curta esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque esse cara aí, vocês ainda vão ouvir falar muito o nome dele, tá bom? Aurim Dias, um abraço meu querido, que Deus abençoe, boa sorte para você!